Duda? Duda? Meu Deus, ó! Meu Deus, a gente tem que ir pro hospital agora! Mó! Ai, desfocado. Pera, vai. Moça, moça, por favor! A minha filha caiu da cama, se machucou muito feio. Ela precisa de ir pra emergência agora. Ai, o que será que vai acontecer com a minha filha? Eu deixei ela dois segundos e ela no cômodo do lado. Ai, sou uma péssima mãe. Claro, moça, é pra já. Vou levar ela pra doutora. Vou abraçar lá a quatro. Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Clara. E o caso dessa filha perfurou bastante a pele e foi uma fratura bem grave. Mas não infeccionou ainda bem, porque daí ia ser sério. Sério mesmo. Ela ia precisar de pontos e muita coisa. Mas como não infeccionou, porque a senhora veio bem rápido ao hospital, ela só vai ter que tomar um pouco de soro, porque perdeu muito sangue. E eu vou limpar e botar um remédio para dor. Como ela está muito frágil, você não pode passar bactérias para ela. Então a gente pede para você vestir esse avental. Deu, doutora. Vestiu o avental. Muito obrigada por cuidar tão bem da minha filhota. Eu prometo, não vou deixar mais ela sozinha um instante. Eu já lavei minhas mãos. E agora eu vou limpar o machucadinho da Duda. Vou passar um pouco de soro depois. Nossa, quanto sangue. É melhor eu ir rápido. Deu, limpei o sangue. Agora eu vou pegar um pouquinho de soro e vou aplicar nos machucadinhos com esse cotonete. Doutora, minha filhota vai ficar bem? Vai sim, não se preocupe. Hoje mesmo ela nem vai ter que ficar internada. Você teve sorte de ter sido rápida. Vou terminar de aplicar isso em todo machucado. Deu. Deu, Dudinha. Você já está melhor. Agora eu vou te dar um remédio só para essa dorzinha passar. E depois eu vou pedir para sua mamãe comprar para você tomar em casa. É só três gotinhas. E tem um gostinho bom. Dois, três. Deu, Dudinha. Cosquinha, cosquinha na Dudinha. Ai, deu. Ela já está melhor. Já está até rindo. Já está até rindo, mamãe. Obrigada, doutora. Já estou bem mais aliviada com essa carinha. Sorrindo e com curativos. Não aquele tanto de sangue machucados. Tá, mas como é que vai ser os cuidados com a troca dos curativos e os remédios? Então, Dudinha, sua princesa. Você vai ter que trocar os curativos, os band-aids, com o soro fisiológico uma vez por dia. A não ser que comece a sangrar, o que vai ser difícil. Daí você troca toda vez que ficar muito molhado, ok? Para não infeccionar. E não pode esquecer de passar o soro fisiológico com um cotonete. Porque não é muito. E esse remedinho que eu vou dar essa unidade para você. Porque ela vai tomar só um. Ela não precisa de um inteiro. Ela vai tomar metade. Ela vai usar, né? Metade do vidrinho. Então, isso aqui você dá a cada oito horas para ela. Duas, três gotinhas. Ok? Daí ela vai ficar boazinha. Não me inventa mais de aprontar. Da onde já se viu? Fular da cama. Ok, doutora. Obrigada. De novo. E eu também vou tomar mais cuidado em deixar ela sozinha. Na verdade, não vou mais deixar ela sozinha. E agora vamos para casa, que a gente ainda vai dar aquele passeio. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Agora eu deixei a Duda dormindo, né? Que a doutora recomendou que ela descansasse. E esse vídeo, além de ser uma brincadeira, é um aviso também para as mães ou pais que têm criança pequena. Cuidar muito ao deixar as crianças sozinhas, ok? É muito perigoso. No vídeo foi uma brincadeira, mas acontece muito na vida real, gente. E eu queria avisar, deixar bem claro para os pais cuidarem, porque acontece. Não é só de brincadeira. E se gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Me siga nas minhas redes sociais. Tudo malo altmo. E assistam aos últimos vídeos, ok? Um beijão e tchau!